Oi minhas amores, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Divinas Receitas e hoje nós vamos fazer canjica cremosa. Eu sempre faço aqui em casa e todo mundo gosta principalmente nessa época de inverno, tá chegando o inverno e tá chegando também as festas juninas que combina muito com canjica. Canjica é tudo de bom e muito nutritiva também. E vamos para a nossa receita Aqui para fazer a nossa canjica tem meio quilo de milho de canjica, esse milho branco e que nós vamos levar para cozinhar. Eu já deixei de molho de um dia para o outro, né? Para ficar bem macia para cozinhar. Então vamos colocar aqui na panela de pressão o milho que já ficou de molho na árvore, né? De um dia para o outro. Agora vamos colocar aqui para cozinhar. Vou colocar aqui dois pedaços de palo de canela e vamos colocar aqui. Vou colocar água quente porque a água já está quente, mas pode pôr a fria também porque o milho ainda está frio, né? Vamos colocar água quente para cozinhar. Eu coloquei dois dedinhos da marca ali do parafuso aqui, né? Para dar espaço aqui para a pressão. Então eu vou deixar ela cozinhando aqui. Assim que ela pegar a pressão eu vou abaixar o fogo e vou deixar ela cozinhando por 40 minutos. Depois dos 40 minutos eu vou abrir. Vou ver se precisa mais de água e se está macia. Se não tiver, vou colocar mais água e colocar mais novamente na pressão até ela ficar macia. A canjica ficou pronta, já está bem cozida, bem macia. Agora nós vamos colocar aqui os ingredientes. Aqui eu vou colocar uma pitadinha de sal, só para realçar aqui o sabor do doce. E aqui eu vou colocar uma colher de manteiga, colocando derretida. Aqui a manteiga. 50 gramas de coco ralado, uma lata de leite condensado, 395 gramas. aqui tem 100 gramas de leite em pó. Vai ficar bem cremosa essa canjica. E vamos colocando aqui. misturar bem para desmanchar aqui o leite em pó, né? Dissolver bem ele. Já está ficando cremosa. Tirei aqui o pauzinho da canela. Ficou um pedacinho aqui ainda. Vou tirar ele. Um vidro de leite de coco. A panela já está bem cheia. Vou ligar o fogo aqui novamente. E aqui eu tenho uma caixinha de creme de leite. 200 gramas. E aqui eu tenho 400 ml de leite. Eu vou colocando aos poucos, porque eu tenho que dar aqui... colocar líquido aqui para ele ainda dar uma fervida junto com os ingredientes, para pegar bem o sabor aqui. Olha só que delícia que vai ficar isso aqui, gente. E aí eu vou experimentar, como eu já pus leite condensado, né? Eu vou experimentar aqui, ver se precisa colocar açúcar. Eu acho que eu vou colocar um pouquinho de açúcar. Então, eu vou colocar aqui meia xícara de açúcar. Por mim mesmo, eu não colocaria mais, mas tem gente que gosta de mais docinho, né? Então, aí fica ao critério. Você experimenta aí, quando você fizer. Vê se está no seu ponto, né? Se você quer colocar mais um pouco de açúcar. Eu vou colocar, porque aqui tem gente que gosta mais docinho. Como tem bastante, né? Fiz uma lata só de leite condensado. E agora, gente, eu vou esperar ela ferver um pouquinho aqui, para pegar bem o sabor aqui. E volto para mostrar para vocês. Se você estiver gostando do vídeo, já compartilha com seus amigos. Deixe seu comentário e deixe seu like também. Combinado, meus amores? A canjica já ferveu aqui por mais dez minutos. Vou desligar o fogo e já volto para mostrar para vocês. E olha só que delícia que ficou a nossa canjica. Está bem cremosa e muito saborosa. E agora eu vou experimentar, né? Olha isso! Que delícia! Estão servidos? Hummm! Ó! Gente! Que delícia! Muito saborosa! Muito cremosa! Tudo de bom, gente! Muito gostoso mesmo! E se você gostou do vídeo, compartilha aí com seus amigos, para mais pessoas conhecerem as nossas receitas. Um beijo grande para todos! Fiquem com Deus e eu amo vocês!